Amigos, a Global Cards é nossa parceira há mais de 3 anos e ela está com descontos para Xbox Game Pass Ultimate de 1 ano. Desconto é uma pancada de jogo, tá? Aproveita, link na descrição do vídeo. Hoje a gente vai pegar o carro do seu barriga, o Volkswagen Fangs e o Lancia 097. A loja do Forza Tom tem camisa da Donut Mídia, tem buzina, tem um 01 que muita gente gosta, né? Eu não sou muito fã, não. Placa de perigo, a gente tem que saltar 200 metros com o Internacional Scoti 800A. Bora lá, eu peguei uma distância aqui, meu irmão, de 1,4 km, porque o carro é classe D, né? Não pode bater em nada, viu? Esse aqui está mais para manobra, esse Internacional 800A, ele está mais para manobra, porque a gente vai ter uns radars de velocidade e uns bagulhos muito loucos. Ó, 238, vamos ver aqui se vai. Vai, vai, vai. 207. Tem que pegar uma distância boa. Se você quiser fazer uma versão entupida de motor, né? Dá certo também, mas aqui só pega uma distância boa. A tonagem está compartilhada. É esse aqui, é o carro, ó, Internacional Scoti 800A. Radar de velocidade. Temos que passar aqui a 160. Lembrando que a tonagem está compartilhada. Dá uma olhada na lista de dicas aí, tá? Para você que é novo em Nufuosa, tem lista de top carros e muito mais. Está compartilhada a tonagem do carro, já mostrei quem é, né? Área de velocidade. Temos que passar com a média de 104. Eu vou na ousadia aqui, vou entrar pelo Matagal. Ó, pelo Matagal. Já pega essa aqui, ó. Essa aqui é chatinha. É cento e quanto aqui? 160? Eu esqueço sempre, velho. Vamos ver se vai dar certo. Que pode pegar um atalho aqui, se der, né? Se der, né? Porque com esse carro aqui, essa classe aqui não vira. Eu espero que seja a média de 119, né? É isso mesmo? A tonagem está compartilhada, viu, meu líder? Corrida de estrada. Classe B. É três corridas com essa imagem aí, tá? Está compartilhado o Mazda MX-5 e o BRZ 2013. O Gui Ueda está falando que vai vir um novo Focus para a gente aí, viu, galera? No próximo update, o novo Focus. Eu gosto de carro hatch, velho. Eu sou fã de carro hatch. Vamos lá. Tem que ver se essa tonagem aqui está compartilhada. Essa aqui é a versão do MX-5 que a gente tem no Forza. Não é a versão de corrida. Depois eu tenho que ver se dá para a gente fazer um Honda S2000. É... RWD, né? Não, ô Lucas E.K. Um RWD aí do S2000 classe A. Vamos ver se dá para fazer um purista. Braba aí das corridas online. Esse carrinho aqui tem uma manobra boa, né? Óbvio. Ele está com... Está com para-choque aerofólio do Forza. E o aerofólio do Forza nesse carro aqui não ficou feio, não. Ah, o Forza postou? Ah, já é segunda-feira. É para segunda-feira? Ah! Então está confirmado o novo Ford Focus. Tomara que seja para segunda, né? Esse update aí, por favor. Amanhã, não. Amanhã, não. Segunda-feira, no Forza. Aqui, ó. E, perdi o cheque. Menino. Ali foi roubado. Eu vou falar para vocês, viu, velho? É... Aquelas corridas da categoria GT do Forza Motorsport estão tendo muita volta, cara. Está meio chato, né? Né, não, Flames? Pô, mas ontem eu fiz... Aquela corrida que eu fiz ontem na chuva foi épica. Foi épica. Naquelas corridas do motor Sport de muita volta está... Está demais, cara. Está demais. Você está é doido. E hoje nós vamos treinar a perna, viu, cachorro? Hoje nós vamos treinar a perna. Ó. Brabo, brabo. Ai, esses caras engraçados. Fala aí, Zé Ká. Está comprando a OnlyFans, né? Pilantra. Está comprando a OnlyFans de cachorro aí, né? Corrida de estrada. Classe D. São três corridas com essa imagem aí. Está compartilhado o AMC, Gremlin e o Essence para a pista que tem bastante curva. Bora lá, ó. Esse aqui é para... Olha lá o Atom... É o Pio P50, aquele ali que está empinando. Menino, tem um carro de volta para o futuro aqui, velho. Olha aí. Fusca. Não sabia, não, que dava para colocar esses carros aí, não. O Cinquecento é melhor para a pista de curva. Agora esse aqui para a reta é brabo, ó. Esse aqui para a reta, Fih, esquece. Esquece. cento e oitenta. Tá. Só que a manobra é horrorosa, olha. E outra. Tem anti-lag, tá? Corrida maluca, pô. Olha o anti-lag aí, estralando, Fih. Nossa, mano. A manobra é horrorosa. Parece um... Sei lá, velho. Parece... Carro muito pesado, muito pesado. A traseira desse carro é... Mano, quem for o cara que desenhou esse carro aqui, por favor. Mano, carro mais estranho. Esse carro aqui é mais cedo que aquela versão... É... Aquela versão... O Peugeot 206, que é... Que tem aquela carroceria, velho. Mas o nome dele não é 206. É o carro horroroso, velho. Esqueci, eu vi um desse ontem. Que é tipo uma... Uma Montana, sabe? Uma Chevrolet Montana. Só que é da Peugeot. Nossa, é feio demais. Meu amigo. Fala aí, Isaac. Rapaz, isso aqui é bonito, velho. Isso aqui é bonito, velho. Fica aí olhando a paisagem e não presta atenção na corrida, não. Fala aí, Dan. Pensa num carro... De manobra duvidosa. É esse aqui. Ué. Deixa eu ver aqui o motorzão dele. Olha ele. Deixa eu ver como é que tá aqui. Caraca, velho. O trem... Esse carro é australiano, né? Esse carro tem cara de ser australiano, hein? Esses carrinhos... Com esses motorzão. É australiano, certeza. É Peugeot roga? É roga? Carro feio. Carro feio. Não, aqui é o... Nós estamos fazendo evento sazonal. Esse aqui é o evento sazonal pra gente pegar o carro do seu madruga... Seu madruga. Do seu barriga. Do seu barriga e o Mustang DD. Eu acho que ele é bom na A. Eu acho que ele é bom na A. Vou testar ele na A. Eu gosto desse anti-lag, velho. Eu acho que ele é bom na A. Ah, meu marido. Vou falar pra você, velho. Vai ter muita gente brava porque essas classes baixas tem uma galera do canal aí que não curte, não. Nem a pau. Caça ao tesouro. A gente tem que pegar um carro da marca Dubbert e fazer duas estrelas na área de velocidade do Rio Fuerte. Essa aqui é a área de velocidade Rio Fuerte. Temos que fazer uma média de 152. Eu vou compartilhar, gente, a tonagem desse Dubbert aqui, tá? Ele é um carro muito rápido. Não precisa acelerar muito, não, viu? Porque ele é de drift e se passar do limite ele vai sair de traseira, ó. Ele sai muito de traseira esse carro. Ó. Dá pra cortar um pouco de caminho aqui. A média, a média, né, não é tão alta, então não precisa ficar apavorado e querer acelerar tudo e nem bater na parede, né? Ó, a média aqui tá alta, tá vendo? Agora a gente tem que tirar a foto de qualquer Renault ou Alpine no mural de Spark, em Guanajuato. Está nessa localização aqui, meu brother, ó. Perto dessa corrida aqui, ó. Nessa localização. É só tirar a foto. Corrida online. Tá compartilhado o Toyota 86, GR Ares, Toyota Supra, difícil de controlar, Lexus RF, GR 86, Supra 2020, fácil de controlar. Vamos lá, vamos lá, gente. Eu peguei o RWD, hein? Vamos ver se ele é bom. Bate em mim, não, por favor. Vamos lá, vamos lá. Bora, equipe. Pô, agora ficou fácil de controlar, viu? Vou compartilhar esse aqui. Mas eu acho que o Toyota GR Ares é bem mais fácil ainda. Bora, bot, bora, bot. Bora, bot. O GR Ares vira, é... Vira mais. Mas ficou bom, viu? Agora a Braia. Segura freio. O freio desse jogo é horroroso. Vou pegar um atalho aqui, ó. Vou pegar um atalho. Bora. O bom que aqui é... Você ganhou duas corridas e já terminou o campeonato, né? O Horizon 4 tem que vencer as três. Senão não aceita, não. Mas, Sard, vamos fazer o Horizon 4, gente. Agora vamos fazer o Forza Horizon 4. Horizon. Horizon 4. Eu tô fazendo a vaquinha do Série X aí. Até o começo do ano que vem, a gente lança um Série X aí. Pra gente fazer aquela série do Horizon 1, Braba. E o 2. E o 2. Bora. Tô com saudade, mano. Saudade. Atelera, meu filho. Dá até pra ir na Bahia, é... Passar uma série. Isso porque levar computador é ruim demais. Vire, vire, vire. Ficou bom, cara. Vou compartilhar essa tonagem aqui. Ficou bom. Ficou bom. 200 e... Ó, 280. Bora fazer o Forza Tom. Obtém, dirijo a Mercedes Ben. É... A 190 aí. Ó ela aí, ó. Braberrima. Mercedes Ben. A gente tem que ganhar 3 estrelas na zona. Na zona? Na zona de velocidade. Vamos fazer essa aqui, que essa aqui é fácil, ó. Quem falou foi o jogo. Essa tradução maravilhosa. Olha, é só você fazer aqui... São 3, né? Só fazer aqui várias vezes até completar a missão, meu brother. É vai e vem. Vai pra lá e volta. Faz várias vezes. Tá compartilhada a tonagem dela, tá? Agora a gente tem que ganhar um evento de circuito de estrada. Faz a pista oval, que ela é pequenininha. Vamos lá, mano. Eu configurei o evento pra apenas uma volta. Será que dá tempo, velho? Meu, que vai dar tempo não. Não vai dar tempo não. Uma volta é muito pouco. Vai, vai, vai. Vai, vai. Uma volta, mano. Ah, agora a gente tem que tirar uma foto lá no bagulho do Café Horizon. Fica nessa localização aqui, meu brother. É só tirar a foto. Terminamos o Forza Tom. Terminamos o evento sazonal. E levamos o Mustang DD. Eu vou pegar um Uberm müsste. Então,ita vai ser很好 com o dinheiro. Mas não deve ter. Não vai tomem o carro também. E� reactors a Meer violência. É só tirar isso aí. Um D... Obrigado.